Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 10 de junho de 2021, quinta-feira, e hoje eu vou explicar atividades do dia 10, as atividades complementares do dia 11 da sexta-feira, e também uma atividade para o dia 12, que será considerado dia letivo, dia 12 de sábado. Então, nós vamos registrar no nosso diário, ele vai ser considerado como dia letivo. Então, a atividade do dia 10, temos um gráfico aqui, diferente dos que estão acostumados a fazer. Esse gráfico é chamado de gráfico pictórico, porque ele usa desenhos, figuras, no lugar que somos acostumados a ter barras ou linhas, tá? Então, aqui, Dona Florinda é dona da floricultura Flor Bela. Ela organizou as vendas de uma semana em um gráfico para acompanhar melhor as suas vendas. Observe o gráfico feito por Dona Florinda e depois responda. Então, vamos analisar aqui. Vamos ver que aqui tem segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Cada florzinha dessas representa 150 flores. Então, na segunda-feira, ela vendeu 150, mais 150, mais 150 flores. Então, na verdade, como é que você vai fazer o gráfico? Você vai pegar um, dois, três, que são três flores, não é? Vai fazer vezes 150, porque cada florzinha aqui equivale a 150 flores. Então, na segunda-feira, ela vendeu 450 flores. Você vai fazer 150 vezes três. Já na terça-feira, você vai fazer 150 vezes um, dois, três, quatro, cinco. Porque tem cinco flores na terça-feira, tá? Na quarta-feira, da mesma forma. Você vai fazer 150 vezes um, dois, três, vezes quatro, tá? Cada florzinha dessa representa 150 flores. Entendido? Logo abaixo vem o questionamento, terão que ser feitos cálculos, né? E olha bem, faça os cálculos em seu caderno. Por que que a professora fala pra fazer no caderno? A professora, eu não posso fazer em qualquer lugar? Não, você tem que ter um registro dos seus cálculos. Aí, vocês não mandam pra professora? Então, não pode fazer em qualquer lugar, tá? A próxima atividade vai ter uma tirinha, tá? Que vocês vão ler pra poder estar respondendo as quatro questões relacionadas. Tá? Também envolvendo pontuação, tá? Interrogação, vírgula, exclamação, que é a pontuação, né? Vamos estar revendo com essa atividade. E a atividade de matemática da páginas 148 e 149 do livro vai envolver justamente os gráficos pictóricos, tá? Com outros tipos de desenhos pra vocês estarem interpretando. Eu gosto muito de poesia. Aí, eu dei uma de poeta e fiz uma poesia, tá? Assim, não sou escritora, mas, enfim, enquanto a gente se arrisca, né? Em algumas atividades que não somos acostumados. Então, vamos lá. Neste ano de 2021, muita coisa aconteceu. Sou professora de alunos de quarto ano, que muito me surpreendeu. Alunos comprometidos e famílias dedicadas. Todos preocupados em obter resultados. Cada um em seu tempo, mas todos desenvolvendo. Com paciência e persistência, obstáculos removendo. Com as bênçãos de Deus e vacinas chegando, tudo passará. E logo, logo na escola, poderemos nos reencontrar. Esse é meu maior desejo. Então, agora, vocês vão colocar a imaginação de vocês aí pra funcionar. E também vão escrever um poema com o tema que você desejar. Lembrando sempre que poema tem suas características, lembram? Tem que ter as estrofes. Nem sempre precisa ter rima, né? Mas ela fica mais envolvente quando tem rima. Lembrar que as estrofes têm versos. Que damos um espaço entre uma estrofe e outra. Ok? Então, tá. Vou ficar guardando os poetas do quarto ano, os escritores, me mandarem suas poesias. Certo? Então, vamos desenvolver as atividades com muita atenção. Tá envolvendo multiplicação. Simples ainda. Só com um número. Né? Nós já estamos estudando com dois. Então, cabe a cada um tentar sanar a sua dúvida. Que é fazendo o que você aprende. Ok? E lembrando sempre, que sempre que precisar, a professora está à disposição para poder ajudar. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.